E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Piazada, vamos conhecer então o mapa Green Valley Nebraska 4X. Tem um outro, aí eu tava até olhando aqui, tem um outro Green Valley aqui no site, tem, ele é pra TS e tal, o mapa TS Green Valley, apenas isso, é outro, eu ainda não olhei, depois vou baixar lá, dar uma olhada pra gente ver. Esse é o Green Valley Nebraska 4X, ele é baseado na região noroeste de Nebraska, né, Estados Unidos. Então temos aí produções novas, o mapa ele é grande, né, 4X, campos de todas as formas, né, de todos os tamanhos, todas as formas aí, bem show. Tem produções novas, tem produção de whisky, enfim, de várias coisas aí, secador de milho, né, o chiqueirão é aberto, ó, meus porcos, fica no pasto, aberto, não, muito top, vale a pena conhecer. Beleza, Piazada, mas então vamos lá conhecer, né, mas antes já deixa aquele like, né, Piazada, senta o dedo aí no like, Piazada, ó, né, dão aquela força pra nós lá, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, né, que isso aí não custa nada e ajuda bastante a gente, beleza? Bora lá! É, já começamos aqui na concessionária, ó. Vemos direto pra concessionária aqui, ó, da Case. Beleza, né, olha só. Barulhinho funcionando certinho, tá tudo aqui, opa, virando de costa aqui. Olha que show. Materialzinho aí pra pegar nas gôndolas. Que abre, abre, aí, ó. Oficina. Beleza, fechadinha aqui dentro, né. Olha que show. Uma aceleradinha, né. E esses trator aqui, são trator mesmo? Não, não são. Que pena, meu, já pensando em pegar esse trator, né. Pensei lá, veia baia agora, né, olha. Aqui, ó, tem até uns da John Deere aqui, hein. Deve ser os usados, né. Patiozão grande, hein. Meu Deus do céu. Olha só. Que louco, ó. Ah, mas vamos lá pra fazenda, né, primeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, ó. Aqui, vamos pra fazenda aqui, que... Que o que interessa mais tá aqui, ó. Tá bom, né, gente. Já começa... Começa bem, né. Olha só. Olha aqui. Ah, exame. O que? Oficina? Ah, aqui é guarda-roupa. Tá bom, pelo menos a gente fica escondido pra trocar de roupa, né. Cara, a oficininha é legal, hein. Muito show. Escritóriozinha. Beleza. É, ó, o cara é gamer, hein. Ai, sé. Bagua, velho. Vamos ver aqui mais o que que tem. Vamos pra esse lado primeiro. Vamos ver aqui. Tá aqui, então. Os... O refrigerador, né, do leite. Tá aqui, ó. Isso aqui são as extensão, né, pra dar mais capacidade pro leite. Um monte de separado. Aqui, bota manual, ó. Tudo manual aqui pra pôr os alimentos, hein. Os vaquinhos, tudo aberto, ó. Show. Muito top, muito top. Meu Deus do céu, hein. Potreirão desse aqui, olha. Graminha bonita, né. O pastinho tá bonito, sem capim nenhum pelo meio, né. Sem mato nenhum. Tá bom, hein. Vamos colocar um... Vamos colocar as bichinhas aqui. Opa, uma não, né. Vamos colocar mais. Pra ficar bonito. Aí, ó. Não, e aqui nós temos duas, né, ó. Aqui ainda tem mais uma ainda, ó. É, aqui ainda tem mais uma. Por onde as vaquinhas? Ixi, essas aqui tão lá pra baixo, hein. Aí. Nada. É, aquele lá é pra confinamento, né. E esse aqui, esse aqui você dá a alimentação aqui embaixo, ó. E esse você vem dar o feno aqui embaixo, então. Que a água... Deve ser automático, né. Mas tá feia a água aqui, hein. Um barral só, pelo amor de Deus. Coitada das vaquinhas, hein. Será que elas não merecem tomar uma água mais limpa? Ai, ó. Aqui é pra nós tirar o leite, ó. Tá certo, ó. A ordenhadeira. E aí, ó. Tudo certinho, ó. Vamos ver aqui em cima. O que que nós temos aqui? É. Apenas um galpão pras máquinas. Nada demais. Isso aqui deve ser decoração, né. Outro galpãozinho. Ó, aqui. É pra fazer... Ó, e daí você tem que comprar ainda, ó. É pra... Vamos comprar, né. Vamos ver o que que ele é aqui, ó. É pra fazer silagem, então. Fermentador, né. Silagem de capim. E silagem de restolho. Muito bom. Isso até começa com as máquinas boas, mas... Porra. As outras coisas você tem que comprar daí, né. Sacanagem. Vamos continuar a nossa andança aqui. Aí, tá bom. Eita. Tinha um viadinho preso aqui dentro. Não, plataforma de milho, plataforma de trigo. Beleza. Olha aí. De maquinagem, a gente começa bem. Suporte pras ferramentas frontais. O silo. Top. Muito show. Composto. E aqui é o secador de milho, ó. Que provavelmente vai ter que comprar também, né. É isso aí, ó. Vai ter que comprar. Ainda que é barato, né. Trinta mil. Trinta mil. Vamos ver. Milho e propano. Sai milho seco. Muito show. Inclusive, dá pra vender o propano. Dá pra vender lá nos postos. Ou é o álcool? Acho que é o álcool. Aqui é o lugar do suíno. Alimentação aqui fora. E os bichinhos ficam todos soltos aqui pastando também, ó. Se tiver algum porco que é vegetariano, que vai pastar, né. Olha só. Eita. Aqui, se eu não me engano, não tem casa, tá. Não tem ponto pra dormir. Então, acho que eu vou ter que comprar uma casinha, né. Mais alguns maquinários. O cara é fã da case, né. Olha só. Não, tá muito show. Se não me engano, pra ligar a luz, ela é um interruptor também, inclusive, né. Vamos ver aqui. Isso aí, ó. Um interruptor. Ó, você tem a casa aqui, mas você não tem ponto pra dormir. Aqui. Esqueça. Até tentei usar aquela bolsinha ali pra ver se dava, mas não deu. Tem aquele molde pra você dormir na beira da bolsa ali, né. Mas vai que show. Muito top. Vamos ver o maquinário aqui e já vamos subir. Aí, ó. Não, começamos bem, ó. Dois trator grande. Caminhão. A case, né. 92,50. Tão bem, tão bem, tão bem. Maquinário grande. Plantadeira. Dá 15. Tá? Top, casado. Ô. Bom, já começamos aqui, né. Então, o que nós temos aqui? Essas duas aqui. O principal aqui na fazenda, né. Fermentador e ou secador de milho. As missões, né. Essas estão ativas, tudo certinho. Os três estábulos, né. Os três que nós temos, então, né. Duas de vacas aqui, né. E o dos porco. Dos porco. Vamos ver mais o que nós temos. Produções. Temos algumas das produções novas, né. Milho seco. Whisky. Leite de soja. Esse aqui é o quê? De batata? Alguma coisa de batata, não sei o quê. Pasta. Chips. Cerveja. Vinho. Etanol. Anidro. Propano. E daqui pra baixo é coisa minha. Tem muita coisa. Até cerveja, meus amigos. Meu Deus do céu. Calendário. Padrão do jogo, né. Parece um pouco diferente. Porque eu acho que aqui o trigo normal seria começar... No padrão do jogo, ele começaria já o plantio em setembro, né. Eu acho, né. Parece um pouco diferente. Não sei. E o PDA. Olha aí, pesado. Eu acho que o cara faz mapa, hein. Olha. No 19 aí tem muito mapa que o cara fez, hein. Meu Deus do céu. Mas vamos para o que interessa, né. Culturas. São padrões, né. Nada demais. Só tem algumas produções novas. Algumas fábricas, tá. Se eu não me engano, tem que descompactar agora. Eu baixei esse jogo faz alguns dias. Não foi hoje. Então, eu não lembro. Eu acho até que tem que descompactar por causa daquelas produções novas, né. Mas, enfim. Se tiver que descompactar, é só dar aquela descompactada e colocar lá dentro. Não é nada demais, né. O que a gente começa? A gente começa com bastante terra, pra falar a verdade. Tem dois campos aqui, ó. O 8 e o 9. Nosso rancho tem mais alguns cilos aqui embaixo, ó. O resto, se quiser, dá pra comprar tudo também, ó. E aí, em partes, na verdade, você não compra ele inteiro, né. Você compra ele em partes aqui, ó. E daí você vai comprando as roças, ó. Vai comprando as roças. O rio que dá pra comprar? É, aí ela... Daí é em partes, né. Ó, tem campos pequenininhos. É, campos de tudo tamanho. Tem uns mais quadradão, se quiserem, ó. Pra quem gosta, né. Alguns de tudo tipo, ó. Tudo formato, bom. Tem parte de madeira, né. Tem vários, tem quatro, três fazendas. Três lugares pra fazendas. Três lugares pra fazendas. Aqui, a Ashley Farms. Essa Hillside Ranch. Aqui é a cidade, né. Que você tem... Tem as produções, né. Pontos de venda, fábricas, ó. Apertaria, papapá. Coisa lá, ó. Cargill. Aqui você tem estação de recarga. Aqui mais aqui, fábrica de biogás. Beleza. Aqui você tem farm... Aqui, acho que é outra fazenda. Acho que aqui é outra fazenda. Aqui mais uma pequena cidade lá também, ó. Alguns pontos de venda. Fábricas. Comerciante de animais. Aqui você tem mais algumas coisas. O mercado lá em cima, né. A loja, quer dizer. Serraria. Enfim, tem... Tem tudo aqui. Então, agora vamos, né. Dar aquela voada. Pra não ir ver por cima o negócio. Aí, ó. Vamos começar pela nossa fazenda. Que achei muito show a decoração. E um pequeno detalhe. Pra mim, ficaria melhor com um pouquinho mais de árvores, né. Mas a disposição dos galpões. Os galpões estão tão show. Pra mim, tá show. O potreirão aqui embaixo. Aqui, ó. Na ladeira, né, ó. Os carreiros que as vacas deixam no potreiro, ó. Tá show. Potreirinho bem limpo. Bem cuidado, né. Sem erva na linha nenhuma, né. Sem as toys de mato. Bonitinho. Pastinho bonito pras vacas, ó. Aqui, as bichinhas vão engordar bem. Os porcos sortos também. Os porcos sortos também. Ó, ali dá umas travadinhas pesadas. Talvez o mapa seja pesado ou não. Mas é que não dá pra levar muito em consideração. Porque... Meu PC é fraco, tá pesado. Meu PC é fraco. Meu PC tem as configurações básicas, né. As mínimas pro jogo. Então... Ela tem as configurações mínimas para o jogo. Então, um pouquinho mais que você inclui aí, já começa a ficar pesado, né. Vão ter que... Ainda vão ter que dar aquela investida no... Uma investida aqui no PC um pouco melhor ainda. Olha aí. Campão grande. Vale. O que eu achei massa é isso aqui, né. Tem em outros lugares, nós vamos ver melhor. Você tem um barrancão, né. Um morro. E a roça em cima do morro. Muito show. Muito... Parece muito com a nossa região aqui, ó. Nos topos dos morros. Fazendo roça. Até nas beiras das ladeiras. Aqui a gente vem para... A loja. Para esse canto de canéis. Vamos ir dando volta, né. Olha só que show. As roças tudo em cima dos topos dos muros, né. Seguindo o contorno do relevo. Muito show. E grandes, né. Aqui a loja, né. Aqui a loja. Mas a loja eu não sei, casado. O cara... O cara... O cara... É da Casey. Mafai Propaganda é da New Holland também, né. Olha aí. Da New Holland, da... Da John Deere, ó. Não sei. É meio estranho. Vamos continuar aqui. O que nós temos aqui? Apenas decorações, né. Aqui é uma entrada de certo dom. De um parque, né. Olha aí, ó. Área de camping. Vamos lá. Bora que negócio aqui é grande. Que a gente vem pra primeira cidade, ó. E o comerciante de animais aqui, ó. Ó, pneu. Construção básica. Padrão do jogo. Tranquilo. Nada demais. Mercado. O Walmart. Olha só. O Walmart comprou esse aqui, ó. Já até tirou o letreiro do outro ali do lado, ó. O Walmart tá expandindo os negócios, então. Vamos lá. Cidade. Poço de combustível. Loja. Fábricas. Tenho aqui a... Ponto de venda. Serialista. Laticínio. Cidadezinha padrão americana, né. Pra você vender os fardos de vocês. Mais uma cerealista, né. Conagra Milks. Rodovias retas, né. Lá também. As regiões lá que o povo gosta de umas retas também, né. Aqui daí é outra fazenda, né. Apesar de vocês não querem ir lá, vocês podem estar comprando aqui, ó. Não gosto daqueles prédios, né. Dos galpões vermelhos. Aqui até branco, daí. Mas basicamente é a mesma coisa, né. Você tem um silo ali grandão. Vários galpões. Ou aqui você tem um estábulo pra saber lá do que. Se é porco ou é... É pás-vaca, né. E incluir esse campo do lado aqui, ó. Mais arredondado, ó. Isso aqui que eu gosto, né. Essas... Essas roças aqui. Essas labores aqui por cima. Aqui ainda até na beira do... Do moro. BGA. Padrão do jogo. Mais campos. Mais mato aqui pra vocês. Aqui é outra fazenda. Aqui já tem também secador. Tem fermentador. E vamos para mais uma cidade. Bonitinha, né. Bem decorada, né. As quadras, né. Bem feitas. Buas. Aquilo tem... Pra vender os fardos também, ó. Tudo certinho. Aqui, lá do outro lado. Aqui você já tem a igreja. Deve ser a paróquia, né. Da região. McDonald's. Que show, pesado. O lago municipal, aí, ó. E o povo. Aqui o povo vem caminhar, ó. Nesse lugarzinho pra fazer churrasco. Show, 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 show. Até pra fazer um acampamento aqui, hein. Aqui tem um lugar... Uma prainha. Um lugarzinho pro cara pegar água pelo tipo aqui, ó. Só não tem o Tiger, né. Mas... Ou é só decoração. Não sei, né. Bora. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. E retas, pesadas. Aqui também a gente se perde nessas retas, hein. Daí um... Um vale, né. E as roças... Tudo... Por cima. Aqui daí tem as fábricas, então, de... De álcool, né. De etanol. Que é aqui. Etanol de milho, né. Lá no... Lá nos Estados Unidos, eles criaram o etanol de milho, né. Então, olha aí, ó. Milha reveria, né. Não. E o interessante aqui... É que daí desse lado aqui você tem o etanol, né. E do lado de cá você tem as fábricas das bebidas, ó. Daí aqui as fábricas das bebidas. Então, aqui é a região dos cachaceiros, né. Você tem álcool de um lado. Você tem o uísque do outro. E por aí vai, ó. E, ó. Mas que chocas, ó. Uma pontezinha pequenininha. Um lugarzinho aqui pra vocês fazerem um off-road, ó. Só que não é no barro, tá, mas... Mas aqui daí é nas pedras, ó. Vai ter solavanto também. Entendeu? Aqui pra vocês fazerem os off-road, ó. Ó o topzinho aqui, hein. Top, né, pesada. Muito show. Gostei do relevo. Gostei das roças. Das decoração. Mapa show. Aqui daí é reflorestamento, né. Quer dizer que não é um reflorestamento mesmo, né. Porque as árvores não são alinhadas. Mas, né. Você vê aqui, ó. Tem árvores de todo tamanho. Duas espécies, né. Parece bem natural aqui o negócio aqui. Então aqui é pra você trabalhar com madeira, né. Você compra a região aqui e extrai a madeira. Você tem um viaduto ali, ó. Você tá saindo. E aqui você vem pro posto e encerraria ali no fundo. Aí, ó. O etanol, você vende. E você traz aqui, ó. Pra vender, ó. Vem no posto, né. Você fabrica o etanol e, obviamente, você vai vender no posto, né. Olha aí, ó. Muito show. Carpintaria. E aqui a serraria. É que, obviamente, vai ficar do lado do ponto de extração, né. E agora aqui a gente vai voltar, então, mais pro centro do mapa e terminar nosso tour. Agora você tem um vale aqui do Rio gigante. Um vale gigante. Aqui já começa a nossa terra, né. Ali em cima é a nossa fazenda, ali, ó. Daí nosso campo é aquele lá. Mais esse grandão aqui, ó. Isso começando no modo fácil, né. A gente já começa com esse campão aqui, ó. Esses campos, assim, tudo cheio de... Tudo irregular as bordas aqui. Tem que o cara tem que começar pela... Tem que começar a fazer nas cabeceiras. Depois o cara mete lá fazer o pião fazer o resto, porque se não, se deixar fazer sem... Sem fazer as cabeceiras, aí sobra muita coisa. Aqui são as fábricas de chips, né. Batatas... Batatas fritas, ó. De óleo. Então são as outras fábricas. Ou não. Acho que a fábrica ainda fica lá do outro lado, as fábricas de chips. É, eu acho que sim. Aqui é só do óleo. Mais pontos de venda. Não, tá muito show. Gostei mesmo desse mapa aqui. Muito top. Vale a pena. E ele é grande. É um campão retangular. Vamos subir, vamos subir. Aí. Olha que show. Muito top. Pesado. Vale a pena, hein. Parece bem, uma região bem, vamos dar pra dizer assim, os campos naturais, né. Não dá pra dizer que é artificial, né. Dá pra ver que é natural mesmo. Com todas essas curvas, né. As roças aí seguindo o relevo, né. O contorno do relevo. Não, bem show. Bem top mesmo. Ah, aqui a outra fazenda que passei. É outro lugar que você pode estar fazendo fazenda aqui, ó. E é isso aí, então, pesado. Esse é o Green Valley Nebraska 4X, hein. Muito show, pesado. Então, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, né. Compartilhar o vídeo. Dá aquele like, né. Senta o dedo aí, pesado. Né. Ô, dá aquela força pra nós. Aí não custa nada e ajuda bastante a gente. Beleza, pesada. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL